O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Garante assistência integral e completamente gratuita. É um sistema que pertence a todos nós. Mas, fique atento. Estão embrulhando a reforma administrativa como um presente. Ela é como uma maçã podre. Vai contaminar todo o funcionamento do serviço público. Vai afetar os seus direitos e estragar tudo o que já foi conquistado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti